Vamos falar um pouco sobre a situação agora da crise na Petrobras. A situação que pode, corre o risco de atrapalhar, mexer com o cenário eleitoral. Essa tem sido uma questão que tem preocupado aqueles que fazem parte do governo, que são apoiadores do governo, e também chamado a atenção dos integrantes da oposição. Esse debate, Rivaldo, é outro debate que tem tomado conta do cenário nacional. É verdade, Joelson. Tem surgido aí muitas ideias, muitas propostas, projetos de lei no Congresso Nacional das Duas Casas. Ontem mesmo aqui, o deputado Júlio César Lima apresentou, protocolou um projeto de lei no sentido de taxar os dividendos dos sócios da Petrobras. Ou seja, são alternativas que o Congresso está buscando para enfrentar essa crise dos preços dos combustíveis. Recentemente foi aprovado, hoje foi inclusive sancionado, agora a lei complementar 194, que trata do ICMS, mas não tem sido suficiente. E hoje, o senador Almano Ferrer comentou o assunto, reconheceu a crise e mais uma realidade. A eleição tem atrapalhado a busca de orientações que possam resolver de forma definitiva a questão. Vamos acompanhar. O petróleo é uma commodity, então está sujeito ao preço internacional. Esse problema que nós estamos vivenciando, no meu entendimento, eu tenho dito isso, é conjuntural. Nós não vamos, digamos, estabelecer preços mundiais. Agora, nós estamos diante de uma crise que reflete e agrava a nossa situação econômica, sobretudo do bem-estar da coletividade, questão do emprego, da renda, do trabalho. Mas nós temos que buscar rapidamente uma solução para esse problema que, repito, é conjuntural. Ele é momentâneo, ele não é estrutural. Para tanto, nós temos que nos dar as mãos, os entes federados, União, Governo Federal, os Estados Federados, o Distrito Federal, o Distrito Federal, são entes federados, e buscar uma saída emergencial. O mundo eleitoral atrapalha ou não esse processo de busca de solução? Não resta dúvida, atrapalha, porque eleições têm muito a ver com a questão da economia, do bem-estar da população. Nós estamos numa situação em que há um desemprego, também tecnológico, mas, sobretudo, conjuntural. Temos condições de superar isso. Elivaldo, é uma questão técnica que envolve Petrobras, mas que é recheada desses elementos políticos. Não poderia ser diferente, viu, Joelso? Por quê? A eleição não vai acabar, a eleição tem em outubro. E essa questão já está na pré-campanha e, lógico, que interfere em estratégias eleitorais ou pré-eleitorais, tanto da situação como também da oposição. O certo é que esse tema estará na campanha, mas precisa ser tratado também no nível do Parlamento e do governo para que a população tire proveito de eventuais decisões para reduzir o custo dos combustíveis, da energia, enfim, até mesmo do combate à inflação. Bom, e aqui, ali, se fala a respeito de CPI na Petrobras. O próprio governo chama para essa possibilidade. E CPI também na área da educação. Lídia, os parlamentares falam a respeito de possibilidade de clima para a instalação desse tipo de comissão. Apesar, Joelso, dos parlamentares já estar aí nesse clima de pré-campanha e todo mundo pensando nas suas reeleições, hoje eu conversei com o deputado Fábio Abreu e ele falou aí da possibilidade, de fato, da instalação da CPI da educação. Mas disse ser muito difícil o Congresso apoiar aí uma CPI da Petrobras. Vamos ver. Acredito que sim, principalmente a do MEC. Eu acho que é uma CPI que se justifica. Na verdade, a CPI significa inquérito. No MEC carece dessa investigação, embora eu acredito que a própria Polícia Federal já possa ou já esteja fazendo bastante investigações e apurações nesse sentido. A CPI da Petrobras eu acho totalmente inadequada. Se nós observarmos, até mesmo pelo ritmo de uma CPI, qual a necessidade que nós temos de instaurar uma CPI pela Petrobras se todas as informações são acessíveis. Se o presidente da República manda no presidente da Petrobras e no Conselho. Então, se ele quiser qualquer tipo de informação, ele consegue. Basta fazer um ofício, uma reunião com os membros da Petrobras. Então, eu acho que é inadequado. Eu não assinei e nem vou assinar a CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. Olha, Lídia, e nós estamos falando de um parlamentar que tem posições, geralmente contrárias ao governo Bolsonaro. É, o Fábio Hebreu, ele está ligado a essa estratégia governista aqui no Estado. E, nacionalmente, ele tem votado contra algumas matérias de interesse do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nessa questão da Petrobras, ele já se manifestou. Ele vai ser contra. Ele afirma que não é o momento, até porque ele coloca que uma CPI para investigar a Petrobras não iria ajudar em nada em resolver a questão emergencial, que é o aumento do preço dos combustíveis. Ele defende que é preciso, então, focar naquilo que, de fato, interessa à população, que é encontrar medidas que possam ajudar na redução da inflação do preço dos combustíveis. Já no caso do MEC, que envolve a prisão do ex-ministro e também de pastores acusados de corrupção no MEC, ele coloca que há um clima, na percepção de Fábio Hebreu, há um clima no Congresso que pode levar à aprovação dessa CPI. Até porque, Joel, se teve a prisão do ex-ministro, Milton Ribeiro, e isso está aí na pauta do momento. Nacionalmente, é o tema mais discutido na pauta política. Então, os parlamentares observam que há, sim, essa possibilidade de aprovação da CPI do MEC. Pois é. E aí vai ser aquela guerra, Livaldo. A maioria, quem tem, o governo... Aí a CPI vai nascer plenamente contaminada. Vai ser uma vitrine da disputa eleitoral. Você vai tirar a campanha e vai levar também para a CPI. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Apesar de ser uma questão que o Congresso também deve se pronunciar. Ela tem uma comissão de educação nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Inclusive, o senador Marcelo Castro é o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Ele não assinou ainda a CPI, está analisando. O fato é que, pelo momento que o país atravessa, mesmo sendo oportuno o debate, decisões importantes no âmbito do Congresso Nacional, mas como lá é uma casa política, você desvincular isso do processo eleitoral é absolutamente impossível. É, e a gente viu isso, né, Livaldo, com a CPI da Covid, né? É, que já estava na loja da eleição. É, foi uma CPI totalmente política, né? Política, total. Todas as discussões. É, mas assim, não é aquela época que isso não podia fazer contato direto com as bases, até que uma CPI gerando, né, para dentro da casa das pessoas, todo mundo em home office, informações e uma espécie de palanque eletrônico. Agora que a flexibilização já permite um contato físico. Físico, é. Bom, mas vamos acompanhar.